Olá pessoal, neste vídeo eu mostrarei para vocês como pegar a raça V3, seus requisitos mínimos e seus benefícios, então senta aí, relaxa, e aproveita o vídeo. O primeiro requisito para pegar a raça V3 é meio óbvio mas eu devo mencionar, você precisa estar com a raça no V2. Caso não saiba como pegar a raça V2 eu possuo um vídeo aqui mostrando como fazer passo a passo. Enfim, se você já completou esse requisito, vamos para o próximo. Você precisa ter derrotado o Donsfan. Caso não o tenha derrotado é bem simples, você precisa estar num nível igual ou maior a mil, e tudo que você precisa fazer é entregar uma fruta com valor igual ou maior a 1 milhão de Beli para o Trevor, este NPC que fica na mansão do Svan, e então ele vai te permitir acesso ao quarto do Svan, derrote-o e você já estará habilitado para seguir para a missão da raça V3. Mas eu já te adianto que ao final da missão você vai precisar de 2 milhões de Beli, então você precisa garantir que tem esse dinheiro no bolso antes de começar a quest. Então vamos lá, o NPC que fornece a missão da raça fica neste ponto aqui, embaixo do Boss Diamond, a entrada para falar com ele fica escondida, mas você pode se localizar pelo ponto que estou mostrando. É só caminhar para a frente que você irá atravessar a parede e ele estará aqui dentro. Então fale com ele, e ele lhe dará uma missão, esta missão varia dependendo da sua raça, se você for humano, ele vai te pedir para eliminar 3 bosses. Diamond, Jeremy e Fajita. Basta eliminá-los e falar com o Arui novamente, que a quest vai estar completa, não é muito difícil. Para a raça Mink, ele vai te pedir para coletar 30 baús. Qualquer baú conta para a missão independentemente da cor ou raridade, então só siga pelo mapa coletando todo o baú que ver e então volte falar com ele. Para a raça Sharkman, ele vai te pedir para eliminar um Cia Beast. Esses monstros spawnam aleatoriamente no mar enquanto você navega, então é só ficar navegando por um tempo até um aparecer e então você o elimina. Frutas que te permitem andar na água são recomendadas para caçar Cia Beast. E vale lembrar que precisa ser uma que spawnou naturalmente, as que são invocadas por NPC ou players não contam. Para a raça Skypean, você vai precisar eliminar outro Skypean, o que não é lá muito fácil de achar. Para a raça Go você precisa eliminar jogadores 5 vezes, e pode ser o mesmo jogador, então não é lá tão difícil se você achar alguém que te ajude. E finalmente, para a raça Cyborg, você só precisa entregar uma fruta física para o Aroi. Então este foi o vídeo de como conseguir a raça V3. Se eu te ajudei, deixe seu gostei, inscreva-se, e compartilhe. Deixe nos comentários uma sugestão de um vídeo de algo que você quer aprender no BlocksFruits. Obrigado por assistir, sempre divirtam-se, e até a próxima!